Virando do Silva do canal Universo de Cartões Chegou o meu sexto cartão Foi aprovado com limite No C6 Bank Tinha 41 centavos Restante De investimento Se deveria mais limite Aí hoje A tarde 2 horas e 45 minutos Veio a mensagem Não foi essa Entrei dentro do aplicativo E vi essa mensagem Cartão CC Seu limite aumentou Confira o valor no gestor de limites Aproveite seu cartão O limite do seu cartão aumentou É só usar seu cartão Do C6 Bank Para aproveitar e ainda acumular mais pontos Átomos Disponível para distribuir Cartão de crédito O ajuste 150 reais Mínimo E máximo Foi no máximo e deu certo 150 reais de limite 150 reais de limite Quanto tempo eu levei para Conseguir esse limite Oito meses Desde Seis de C6 Bank Dia 21 Dia 21 De janeiro de 2021 Eu tenho essa conta Mas que bom que deu certo Mais um cartão Sexto cartão nosso De crédito Se você gostou Desse conteúdo Curta Compartilhe Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para receber notificação E comente também Pois isso Nos incentivará A fazer mais conteúdo E o Youtube Ver que o nosso conteúdo É relevante Tipo A